Música 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 Clandestina Inside Mais uma vez galera canal Clandestino Channel Eu tenho que fazer esse vídeo em duas línguas diferentes, porque eu tenho que compartilhar com vocês todas essas pessoas e companhias que estão nos ajudando com esse trip para a Ucrânia. Eles estão dando suas donações, estamos muito felizes. Nós estamos coletando todos os dias, agora eu estou indo para a Ucrânia, então nós vamos encarar o trailer e levar isso para o pub para amanhã. Nós vamos encontrar mais pessoas e ir para Gloucester e Swindon. E depois ir para a Polônia, onde nós vamos fazer isso. O que nós estamos carregando, então... Galera, canal clandestino Chile é nóis aí mais uma vez. Tem que fazer desse jeito aí, porque foi bastante pessoas aí que deu a contribuição deles, né? Hoje a gente rodou o dia todo. A gente foi levar esse caminhão aqui agora na Volvo, né? Para dar uma organizada nele, porque acho que o navegador não estava funcionando. Não está funcionando ainda, porque não conseguiram arrumar. Não vou falar nada. Não vou reclamar de nada. O Dave está aqui atrás de mim aqui. Passamos o dia todo aí visitando os pessoal aí que deu a contribuição deles, né? Não foi nenhuma deles, foram bastante pessoas, né? Então a gente levantou esse dinheiro aí que a gente vai estar colocando num cartão aqui. E a gente chegando lá na fronteira, a gente vai comprar, né? Vai visitar uns campos que tem lá, né? O pessoal já avisou que tem umas paradas lá que dá para a gente ir lá ver. E a gente vai comprar o que for necessário, né? O que estiver precisando. A gente vai conversar diretamente com eles lá. Ver o que está sendo... O que eles estão precisando de imediato, né? Na hora ali. E a gente vai lá comprar e levar lá para eles. Como a gente está falando desde o começo, a gente vai estar filmando tudo. Desde o começo até o fim. É o que eu estou fazendo. E vamos até lá. Mas... Eu estava dizendo que... Nós recebemos todas essas donações. Eu não quero dizer dinheiro. Nós vamos levar em um cartão. Porque nós não queremos levar dinheiro. Nós levamos essa... Essa quantidade, como podemos dizer, para a Polônia. Então vamos falar com eles e ver o que eles estão fazendo. O que eles estão precisando. E vamos parar em um supermercado. Ou o que eles estão fazendo. Ou o que eles estão fazendo. Então vamos perguntar se eles puderam nos levar em um supermercado. Ou a farmácia. Ou... Nós precisamos ver o que eles precisam. Então vamos comprar isso. Então vamos comprar com eles. Um... 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 E um... Auggie, ela me disse como se pronuncia a cidade como Pras-Mix-la ou algo assim, desculpe a minha polícia, porque eu não falo a língua. Mas eu acho que a próxima cidade para a bordo é Lviv. Lviv, Lviv. Então... É. O Sr. Bennet está em frente de mim. É... A minha cabeça está daquele modelo, né? O tanto de gente que a gente envolveu nisso daí. Muita gente mesmo, né? Conversando com um, com o outro, com o outro. Um pouco italiano, um pouco inglês, um pouco nisso, um pouco naquilo. E fazendo vídeo em português, e fazendo vídeo em inglês, e fazendo... A gente foi em duas rádios hoje. E... Cabeça está... Está daquele jeito. Está bombando. Então, o meu cérebro está... Está me enxerando, porque... Estão todos os dias conversando com muitas pessoas, em inglês, italiano e português. Estão em duas rádios. É um dia muito ocupado. E agora tento ir para casa, ter um restante. Um restante. Um restante. Um restante. E se preparar para amanhã, porque... Nós temos uma boa semana atrás de nós. Sim. Nós temos. Bom... Vamos voltar ao rádio. E agora vamos terminar esse vídeo com o Mr. Dave. Como eu chamo ele, o melhor amigo. Chega lá no fátio, eu vou encerrar o vídeo com o Dave. E dali a gente faz as últimas filmagens de amanhã. Vou ver se eu consigo editar isso aqui hoje. E coloco antes da gente sair. Coloco em programação aí, alguma coisa aí. E... Pra chegar lá. Beleza? Vamos chegar lá agora. Procurar voltar pra carregar. Pra carregar. O resto da carga. Não sei. Não sei. Não procuramos a carregar. O resto da carga. Não sei. 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 Onde estamos indo? Vamos. 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 Preciso achar um lugar pra carregar. Já pra dar uma fazenda. Não sei. 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 Tivemos a carregar. Tivemos a carregar. Tivemos a carregar. Isso é ingles-cântre. Para você. Oh. Obrigado. Tivemos a carregar. Tivemos a carregar. Eu diria que as carregaras estão indo. Não sei se não, não sei. Se você pode colocar a strap? Sim, mas a strap não vai holde muito. Não por essas rogues. Se tiver algo mais para holde-lo, sim, talvez. Mas não seria um problema. Não seria muito ruim. Bem, sim, sim Nós devemos ter um problema de sair daqui amanhã Por quê? A partir do tamanho da roda Se tivermos um arco de arco Vai ficar bem tranquilo Eu estou cansado agora, você está cansado? Você está cansado? Sim, sim Foi um longo dia, mano Mas os últimos dois dias, sim Sim, sim Eu não dormi muito bem na noite Eu não fui para a casa até 2 horas Sim, 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 1 horas Quantos quilômetros? 5 6 Eu posso deixar esse aqui E aí E aí Eu acho que vai ter um monte de vídeo Vai ter um monte de vídeo Sim Como é que estamos indo? Vamos lá na outskarte de Swindon Estamos chegando para este lugar A Bucurian A Bucurian A Bucurian A Bucurian A Bucurian Essa é uma área que marcou aqui. Uma hora e meia e meia. Quanto tempo eles dizem que a gente vai levar para montar? Talvez três ou quatro horas. Ou por mão? Não, eles têm paletes, mas eles vão colocar tudo sobre os paletes. Eles vão colocar tudo sobre as coisas que possuem. Eles vão colocar tudo sobre as coisas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós temos uma estrada no YouTube. Estrada no copo do copo do que, não. Não, não. Não, não. How many people will be with that mark? Não sei. Não sei. Eu acho que é só me e você. Talvez. Talvez, baby. Ah, só eu e você Não estamos longe agora Não, 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 vá lentamente Depois dessa bala, você deve vir para a direita Você vai um para a esquerda Um pouco para a esquerda Um pouco para a esquerda E depois um pouco para a esquerda Deve ser ali Não, 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 não Essa é a gravação A gravação A gravação A gravação A gravação Tem gente que morrer Deve ser que morrer Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Se o motor tem um bom Deixa eu ver se o motor está bom Nessa um motor A gravação Motor Não sei, porque aqui é o warehouse, eu não quero que você saiba E aí tem um pouco aqui, na esquerda Sim, mas vamos ver, você pode sempre voltar Ok, ok Ou aqui tu precisas para a telefone porque eu não sei onde estamos se for eu for o caminho é por isso sim por isso, vai ser pior olha há casas aqui a rua é não bom . . . Onde estamos? Onde estamos? Nós estamos em um lugar para um lugar de uma rua com um van um van, um van um monte de carro Ok, ok, me diga um segundo Elisgar, ele foi para o mesmo lugar que eu fui para o que é o que é o que é o que é Não, não é o que 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 é F***ing me, canta There is no... I like her Does she ever stop swearing? Yeah, no, Elisgar está swearing O que está lá? Can... Can you turn there? Can you turn there or no? I don't know I don't know I don't know whether we're in the right place or not Yes, but can you come out of there or you... Yeah, we need to reverse because the road up there is... Yeah, we can go further and there is just a couple of warehouse on our left and the house is on the right What's that say here? It's a dape... 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 something reverse a little bit The problem is... So can you come out of there? The simple answer Can you come out of there? Depends Where are we going? To the main street To the main street again Right, ok Não, não, não. Eu tenho que olhar. Ele é chato porque... Nós estamos no carro. Nós podemos fazer, mas não é problema. Ok, então se você puder, é tudo bem. Isso é aquilo que estamos preocupados. Coloque em cima. Coloque em cima. Ok, então eles vão voltar ao meio. Ok, eles vão voltar para o meio, não? Ok, ver o mais. Cadê o bosta já? Esse é o problema ele fica procurando agora. Esse é o problema que está procurando Ah, fãs, dentro de moito Não, não Não, 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 não Não, 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 não For forward Yeah, we reach back now Keep it straight to your left To your left That's it That's it To your left Leila, a parte do lado. Continua a frente. 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 That side. Keep going. Keep going, keep going. Put a whole shimmy. Keep going. Keep going. Just keep the trailer. Stop a second. Stop a second. Keep bushing. Yeah, keep coming. Yeah. Well, just put it back on the main road. Look at the place. Nothing can see here. Look at the bush. Can I go? We don't know if I've got to back out left or back out right. So until they get here, we don't know whether we've got to go this way or this way. Where is it? Here they are. Thank you very much. Are you swearing again? Yes.